Vamos falar de Duna, um grande filme que eu não vi, gostasse do meu look. Eu estou uma coisa mais deserto, apocalíptico, punk, rock, vampira do X-Men Evolution. Eu sinto que se eu fosse mais do gótico, do dark, eu ia entregar muita beleza. E assim, looks, poxa, olha essa produção. Mas eu não sou dessa vibe, gente. É só especialmente pela Zendeia. Isso porque vi gente falando que a Zendeia é feia. A única pessoa que tem direito de chamar a Zendeia de feia é a própria Zendeia. E ela se ama muito pra falar isso. O que mais me assusta é que não foi uma, duas, mas várias vezes. Onde, Breno? Onde que você viu isso? Lá no Instagram. Postei um vídeo sobre gostosas que namoram feios. O objetivo do vídeo era mostrar que a Zendeia estava com o feio Tom Holland. Gosto do Tom Holland? Acho uma gracinha, fofinho. Mas, gente, pode ser simpático que for. Vai continuar feio. Eu não, não, ó. Admito que falem um A da Zendeia. Eu sou o maior advogado da Zendeia do Brasil. E eu trouxe aqui os looks da turnê de divulgação do filme Duna. Em que a Zendeia carregou nas costas, né? Vamos combinar aqui. Timothee, Chalamet, Florence, Ania Taylor-Joy, menção honrosa. Que ela vai aparecer aqui nesse vídeo. Austin Bluntley. Tá preso lá no Elvis Presley. Vamos trocar a fita, amore? Vamos. E não só isso. Se você acha que esse filme é só babação de ovo da Zendeia, também. Mas também vamos aprender muito sobre moda. É. Hoje, não tô pra poucas bostas. Tô pra muitas bostas. Aqui é você, Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutopão. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém o ecossistema funcionando. E também conquistando galáxias. Eu queria começar pelo look da Zendeia. Em que ela aparece. Não era assim, nem a tour oficial do filme não, tá? Ela foi lá na Cinema Com em 2023. Lá em Las Vegas. Foi usando o Louis Vuitton. Já tava uma coisa mais apocalíptica? Já. Que você vê que tem uma proporção muito largadona. Eu... Amo o colete desconstruído. Amo a calça que ela pegou do avô dela. Que vestia 60. E aí a costureira ajustou pra vestir um 26. Como a Zendeia é elegante, né? Eu fico passado. Nossa senhora. Saudia. Porque ela tem talento. Sabe cantar. Sabe dançar. Modelar. Tem estilo. É simpática. Faz caridade. Porque namora um feio. Meu Deus, a mulher é completa. Aqui, ela também foi no Cine Europe. Uma convenção lá em Barcelona. E ela tava usando o Vivienne Westwood. E o gás. Vivienne Westwood é uma das minhas marcas favoritas. Enquanto ela estava belíssima, elegante, etc. Eu sei. Eu só vou falar do Timotec Alamek. Porque ele tá aqui aparecendo nesse vídeo especificado. Gente, que camiseta é essa de projeto de estudante de design de moda do primeiro período? Achando que vai revolucionar a indústria. Fazendo roupa de resto de tecido. Ok, sustentabilidade. Mas dá pra ser bom. Não precisa ser ruim desse jeito. E pior que, como eles são casal em Duna. Assim, o 2 eu ainda não assisti, como eu falei. O 1 eu assisti e cê piscou. A Zendeia apareceu e já acabou. Bicha nem fala direito. Só tá lá de olho azul. Que acho que foi o que inspirou, né? Eu não lembro a história. Mas eu sei que o povo que usa uma substância lá. Fica com o olho azul, vidrado. Então é por isso que eu acho, né? Que trouxeram a inspiração aqui do marrom com azul. Porque o filme, a estética se baseia muito nesse contraste dessas duas cores. Ó, a Zendeia tá belíssima. Achei que deu uma desconstruída, assim, do look inicial, tá? Da Viviane Westwood. Que a gente vê que tem uma cintura mais marcada. E ela foi mais livre. Tudo bem, aceito. Mas esperava um toque mais punk, sabe? Uma transona. Que é uma coisa muito presente na marca da Viviane Westwood. Mas tudo bem. É a Zendeia. Passei pano. Ela veio pro Brasil. E eu não tava. Porque eu acho que eu fui no Primavera Sound. Gente, a prova que a Zendeia ama o Brasil é que ela pisou aqui com uma sainha. Isso que é aparelho. Essa lagosta é porque a Elza Schiaparelli, que fundou a marca, era apaixonada por lagostas e afins. Onde dava, a bichinha tava colocando uma lagosta. E aí, ela foi inteligente e, quando feminista, pensou. Vou botar uma lagosta aqui pra proteger o shibiu de qualquer mulher. Ela é muito à frente do seu tempo, né? Ela escreveu os 10 mandamentos do feminismo. Eu achei esse look de uma beleza. Porque, assim, uma lagosta é um bicho estranho. Chega a ser até extraterrestre, né? Duna, tá vendo como tudo se encaixa? Eu gostei que a Zendeia repetiu o styling da passarela. Uma camisa mais despojada, um cabelinho lambido. Nossa, ela ama demais o Brasil ter vindo belíssima desse jeito. Ela também foi num evento lá em Los Angeles, que é o Fandango Big Ticket Interview. E ela tava usando Petar Petraff. É isso aí, véi. Petar. Eu gosto, tá? Eu não sou fã dessas texturas de estonado. Tipo, couro estonado, jeans estonado. Mas, confesso que a mamãezinha carregou. Porque é na vibe do filme. Ela toda no marrom, eu gosto. Eu achei esse marrom especificamente muito difícil de usar. Porque é o marrom famoso bufugido a cor. Eu queria muito que ela tivesse com esse sapato bafudo também. Que eu achei belíssimo. E eu gostei. Que é um conjunto de jaqueta biker e shortinho e camiseta. Nossa, achei belíssimo. Super no tema. Esse aqui, ó. Ah! Ela foi fazer um vídeo pro BuzzFeed. Que é aquele entrevista com filhotinhos. E aí, ela foi de Versace? Acho que é. Isso mesmo. A Versace, gente, ela tá estranha, né? Tá um pouco muito na alfaiataria. Não tá mais naquelas estampas, assim. Uá! Mas eu gosto. Tá chique, tá elegante. Tem uma luva aqui na modelo que a Zendeia simplesmente não é a uá. A meia dela limpinha. Nossa, como a mulher é rica, cheirosa e bem mantida. Como que pode? Esse aqui é um dos meus looks favoritos. Ela foi no Jimmy Kimmel. E ela tava usando ático. Conhece essa marca? Não até a Zendeia me apresentar. Que look perfeito. Pra mim, a Zendeia saiu direto da passarela. Gente, tá muito igual o da passarela. Ah, não. Se bem que aqui, ó. A Zendeia foi além e colocou uma barriguinha de fora. O que eu mais amei foi o detalhe da perna. Ah, e ela trocou o sapato também. Eu gostei mais do sapato da passarela, acredita? Que tava com uns dedinhos à mostra. Porque a roupa é muito coberta, né? Mas eu entendo que eles fizeram a troca de, ao invés do dedo do pé aparecer, colocaram a barriguinha aparecendo. Claro que só uma pessoa muito inteligente pensaria nisso. E pensou o que outras pessoas inteligentes entenderiam. E eu entendi. Quem é? Lol Roach. O estilista da Zendeia. Porque assim, quando ele pensou sobre como seria os looks da press tour. Ele fez mais ou menos o que foi o filme da Barbie. A Margot Robbie fazendo toda lá a press tour do filme. Cada lugar que o filme ia ser exibido, ela ia com um look diferente da Barbie. E isso é chamado de Method Dressing. Que é basicamente o guarda-roupa da atriz vira uma extensão do filme. Tão me entendendo? E isso é baseado no Method Acting. Quando o ator ou atriz, etc. Vai lá e começa a viver o personagem fora do estúdio. Que é entender a emoção do personagem. As motivações. Que é um exemplo claro disso? Lady Gaga falando que recebeu o espírito da Patricia Gooch. Sendo que a Patricia Gooch estava viva. O Austin Butler ainda preso lá no Elvis Presley. É isso! A pessoa acha que ela é o personagem que ela está interpretando. Aí ela vai comprar um pão e ela fala. Can you give me some bread? Esse é o Austin Butler. É isso! E aí o Law, ele ainda deu uma lacrada gostosa. Porque a Zendaya apareceu com cada look. E aí ele falou assim. Honey, a gente não pega emprestado. A gente compra. Porque a gente é rico nesse nível. Mas não é só por isso. Porque assim. O Law Roach, ele é stylist da Zendaya. Desde que a menina tinha 14 anos. Ele foi o primeiro stylist da Zendaya. E até então, eles continuam trabalhando juntos. Apesar dele já ter aposentado. Graças a Deus que ele não largou de mão tudo. Porque ele aposentou. Uma das justificativas é que ele não estava sendo respeitado. Ali na indústria. Que eles não estavam respeitando a mente de Titânio. Do Law. E aí ele falou assim. Agora eu vou trabalhar para quem eu quero. De um trecho de uma entrevista que ele deu para a Vogue. Falando sobre o guarda-roupa da Zendaya. Ele diz o seguinte. Temos usado peças vintage. Desde que a Zendaya e eu começamos a trabalhar juntos. Há 13 anos. No começo, pegamos essas peças de acervo. Por necessidade. Porque quando pedíamos. Ninguém prestava roupa para ela. Parece eu. Quando eu estava tentando arranjar a roupa lá. Para o São Paulo Fashion Week. Poxa Law. Você não quer me vestir não? E ele disse o seguinte também. Eu venho do vintage. Eu tinha uma loja vintage em Chicago. Então muitas das coisas que ela usava. Eram da minha loja. Ou de peças vintage de outra loja. Ele falou que ele nunca destruiria uma peça. Tipo um Lee McQueen. Mas dá para a gente alterar um pouco as coisas. Porque a gente compra. Ou seja. Não é só vestir a roupa. Ela tem que estar ajustada ao seu corpo. E é por isso que ele compra. Porque se ele fosse pedir emprestado de revendedores antigos. Ele não ia estar contribuindo com os pequenos negócios. Se ele apoia. Não só pegando esses pequenos negócios. Mas também patrocinando. É uma cadeia fashion vintage e sustentável. Fim da matéria. Introdução à história da moda. Porque com certeza a Zendeva entra para a história. Depois dessa turnê de imprensa. Ela também foi com o vestido. Aqui eu achei mais imperadora intergaláctica. Que era a Elis Saab. E eu achei esse vestido belíssimo. É uma textura de veludo. Tem uns detalhes dourados. Que me lembra muito os motivos de Arnouveau. Porque é bem orgânico. A gente acha que é uma flor. Mas não fica muito claro. Eu gosto de ombro marcado. Sabia? A prova. Nossa. Eu achei belíssimo esse look. Ainda mais que na modelo aqui. Nossa. Não tem maquiagem nenhuma. Não precisa. Vamos reparar na Zendeva. Pouquíssima maquiagem. E ela. Nossa. Investiu na fenda. Eu acho que a fenda na Zendeva está até mais alta. Você vê. Quando você tem a Zendeva de um lado. A Florence. Sumiu. Sumiu. Eu acho a Florence super pique. Vem aí. A minha carta aberta. A Florence Pugh. E outros. Pique-me da indústria. Esse aqui. Por mais que eu ame o Law. Amo a Zendeva. Gente. Eu não gosto. E eu amo a Viviane Westwood. Eu achei uma coisa. Que o Kanye West usaria. Ele teria vindo para São Paulo. Olha. O caminho da inspiração do Kanye West. Ele veio para São Paulo. Andou lá pela República. E falou assim. Nossa. Que tristeza. As pessoas não tem o que vestir. O que comer. Vou fazer uma roupa em cima disso. Para que eu vou ajudar essas pessoas? Elas contribuem para a minha criatividade. Isso é como a cabeça do Kanye funciona. E o styling da passarela. Gente. Não dá. Eu sei que a Viviane é punk. Que ela é contra as regras. Ela é anarquista. Mas ao fim. Um pouquinho de regras. Assim. De styling básico. Quem sou eu. Para ensinar a viver em Westwood. Alguma coisa. Mas está ruim. Aí a Zendeia. Usou. Numa pegada mais glam. Gente. Olha como o pé da Zendeia. Fotografa bonito. Tipo. Olha. Parece um croquis. De moda. Na vida real. Deve ser desconfortabilíssimo. Esse sapato. Porque o pé dela. Está mais de pé. Do que o da Barbie. Eu gosto da ombreira. Gosto dos recortes. Mas eu não sei. Me incomoda ser em moletom. Sabe. Está muito mais jambrado. Na Zendeia. Parece até que é outro vestido. Porque. O drapeado. Está mais reto. Né. E no vestido. Aqui da passarela. Está tudo mais. Amarradinho. Por causa do cordão. Esse que eu vou dar uma nota 6. Ela também estava dando. Uma entrevista em Los Angeles. E aí ela estava usando. Uma camiseta vintage. Do filme original de Duna. Do David Lynch. Lá de 1984. Eu achei tudo. Está vendo. Às vezes não precisa de muito. Às vezes pode ter uma pegada mais divertida. Sabe. Esse cabelo. Me encanta. Aí eu achei tudo. Qual a altura da Zendeia? Zendeia. Porque eu acho que ela tem muito porte de modelo. Zendeia Heights. Ela tem 1,78. Gente. Ela é modelo? Eu nem ia falar que ela está desperdiçada. É porque ela esbanja talento. Ela faz tanta coisa. Então tudo bem ela não querer ser modelo. Apesar de que ela entrega modas. O mundo é a passarela de Zendeia. Esse aqui. Ela estava em Mexico City. E ela está usando Torichejo. Eu achei um vestido bem apocalíptico. Com os tubão de tecido enrolado. Gosto que tem aqui um vermelho. Para mostrar assim. Olha. Não sou besta. Eu vim armada de vermelho. Eu achei um vestido bem brutalista. Não sei nem se tem esse movimento na moda. Mas é que ele é bem volumoso. O trem grosso passando. Será que devia estar apertado? Como será que veste essa blusa? Se é que são peças separadas. Não sei gente. Achei difícil de entender. Mas eu gosto da vanguarda que ele traz. Vanguarda. Futurismo. Duna. Esse aqui gente. Eu gostei. Está mais na minha vibe. Não amei. Eu gostei. Se ele fosse branco. E não amarelo. Eu acho que eu ia gostar mais. A Zendeia usou a calça de um jeito melhor. Do que o que está na passarela. Mas o da passarela. Eu gosto do corte. Da camisa. Estou doido com a camisa com o ombro assim de fora. Gosto da cabeça. Do modelo. Nossa. E é uma roupa masculina. Que a Zendeia está usando. Poxa. Ela quebra tabu atrás de tabu. Esse aqui. Uma coisa mais. She was a fairy. Eu gosto. Esse eu dou nota 7. Não está ruim. Mas também não está bom. Esse aqui. É outro dos meus favoritos. Ela estava usando Bottega Veneta. E a maquiagem gente. Olha. A roupa está da mesma cor. Do cabelo dela. E o LOL. Ele não é inocente. Ele pegou. A parte de baixo aqui. De uma blusa. E fez só um. Tipo um corset. Um cintão né. E deixou. Os peitos da Zendeia. Quase que de fora. Nossa. Eu achei isso. De uma. Elegância. Gente. Isso está muito bonito. E eu não sou fã de marrom. Mas a gente viu. Que a Zendeia sabe carregar o marrom. Né. Até o momento. Não posso nem. Cogitar. Falar assim. Zendeia menos. Não. Eu quero sempre mais. Que a mulher entrega. Viu. Nossa senhora. Ela estava comprometida. Né. Para você ver. Esse também gente. Esse Maison Alaia. Estava. Tipo assim. Muito recente. Na passarela. Passou pouco tempo. A Zendeia já estava usando. E o gás. E o gás. Ela tirou logo depois. Do backstage. Lá. Do desfile. E botou no corpo dela. De novo. É vanguardista. Que remete a futuro. Que remete a espaço. Ficção científica. Logo. No corpo de Zendeia. Ai. Eu amo roupa branca. O sapato chiquérrimo. O branco salto. Para matar três homens. E deixar espetado ali ó. Cabe três cabeças. No tanto que o salto é comprido. Nossa. Belíssima. Belíssima. Minha mãe. Esse aqui. Ela foi. Em Paris. Usando diesel. Nunca imaginar. Eu não. Acompanho muito a diesel. Que eles iam fazer um gown. Que é um vestidão. Eu achei bem diferentão. Na passarela. O lófalo. Zendeia. Entendo. Que o vestido é diferentão. Já acho que dá para dar uma segurada. Tá. Se já é bonita. De corpo. De rosto. De personalidade. Né. Pode ser padrão. Tá. Fia. Pode ser padrão. Vamos deixar esse decote. Mais basiquinho. Mesmo. Pode só dar um oi para o ombligo. Assim. Olha o decote. Lá embaixo. Ai gente. Eu gostei. E de novo. É num tom de marrom. Né. Esse aqui para mim. Grita duna. E detalhe. Que foi customizado. É por isso que o ló. Ele não é inocente. Ele compra. Para alterar. E deixar do jeitinho. Que a zendeia fica bonita. Eu sinto que a cor está diferente aqui da referência. Mas pode ser uma coisa de iluminação. Né. E você vê o ló. Lá no fundo. Todo encapuzado. Com essa jaqueta aqui. Preta. Que parece capa de chuva. E a zendeia é belíssima. A carinha dela. Tipo. Meu Deus. Ló. Vai trocar de roupa amigo. Não tá bom. Não tá bom. A modelagem desse look. Eu achei uma das mais bonitas. Eu gosto de uma coisa assim. Bem barroca. E um cropped. E uma saio na bem barroca. Mas em cima tem um cropped. Eu gosto desse contraste. Esse aqui também. Eu achei de uma elegância. Ainda mais que ela tá de cornrows. Que é essa trança. Balmain. Marrom de novo. Nossa. Eu amo peça drapeada desse jeito. E é um drapeado que tipo assim. Podia ser muito bem. Uma roupa toda embolada. Mas. Ela permanece embolada no seu corpo. Independente do movimento que você faz. Isso é moda. E o gás. Acho que esse aqui. Tá entre os meus favoritos. Viu. Nossa. Tem muito look. Graças a Deus. A zendeia fez questão de alimentar a gente. Aqui ela tava usando roxanda. É um blazer. Acredito que tenha uma saia embaixo. E uma calça. Tô doido pra usar essa combinação. Mas ainda não achei. Uma que ficasse boa. E aí o cinto é lindo. Nazii. Tirar o cinto. Tirar a bolsa. Mas olha a pose dela. Ela sabe que ela é gostosa né. Não tem jeito. Nossa. Mesmo com esse tanto de roupa. Ela entregou corpo. Expressão corporal. Pose chique. Esse aqui me lembra muito a Hunter Sheffer. Tá. Eu achei esse. Dentre tudo que a gente viu aqui. Mais básico. Não vou mentir. Mas. Belíssimo também. Eu não sei se eu gosto dessas miçangas. Que parece semente lá. Da Amazônia. Alguma coisa me incomoda nesse vestido. Acho que é. A modelagem do tecido do vestido. Não faz sentido. E a moda gosta disso né. De causar. Mas. A mãe entregou. Tá a modela. Nossa. Pô. A zendeia dá com pau né. Numa certa modelo né. Pô baby. Que se diz nerd. Gente. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Ela foi pra Londres. E ela tava vestindo. O original. Machine and Man. Que foi. Um traje. Não é nem uma roupa. Um traje. Do Thierry Mugler. Sabe o que que eu mais gosto? No vídeo dá pra ver. As peças separadas. E o tanto de peça que é. Esse aqui é imbatível né. É tudo. De metal. E eu amo que o sapatinho. É igual um sapato da Barbie. E tipo assim. É um suit né. Um macacão. Tipo de corpo inteiro. Tem luva. É muita parte. Eu fico pensando. Quanto tempo veste isso? Como que a pessoa consegue ficar vestindo isso? Porque você vê que não tem uma parte que respira né. Tem transparência. Mas não tem um ar que circula. E é bonito demais. E só a zendeia conseguiria carregar do elenco. Eu não sei se a Anya Taylor-Joy ia conseguir. Poxa Law. Você sabe que você fez história né. Tem que saber muito de moda né. Pra ter essas ideias. E pensar tipo. Olha. Acho que ia ser babado. Mana. Se você aparecesse com esse. Nossa. Que coisa mais linda. É uma coisa de você usar todo dia? Não. Mas o Law é inteligente o suficiente. Pra achar a ocasião certa. Pra dar esse close. E aí depois dela causar. Ela foi saiva mais basicuna. Aí ela foi de Mugler também. E o Mugler sabe fazer uma silhueta né. Meu Deus do céu. Tinha só um detalhe aqui em metal. Que na foto da zendeia não dá pra ver. Mas nada modelo dá. Esse aqui em Seul. Ela tava usando o Junji. Deve ser coreano né. Deixa eu conferir. Isso mesmo. Eu achei belíssimo. A parte triste. É que ela tava de casalzinho. Com o Timotechalamê né. Que os dois estavam combinando. Tava igual a Power Ranger. Mas nela claro. Que ficou muito melhor. Eu achei de uma beleza. E olha que macacão. Eu acho uma das coisas mais difíceis. De você vestir. Ficar bom. Mas repara na modelagem. No zíper da perna. Que assim. O negócio do macacão. Eu acho que vira uma coisa só. E aí perde um pouco a complexidade né. Você não sabe o que você vai colocar junto. Repare na manga. Repare no cinto. Repare no detalhe aqui na coxa. Repare no ombro. Apareceram um pouco mais de pele. Na passarela ele tava com a manga amarrada. Nossa. A gente vestiu muito melhor. Nossa. Sem comparação. Ah. A modelo tava igual a mecânica de nave espacial. A maquiagem eu achei babado. O cabelo também. Uma coisa mais. É Legolas. Do Senhor dos Anéis. Acho que é. Não gostei. Não gostei. Só faltou um pouquinho de graxa ali. Pra mostrar que ela saiu direto da oficina de naves espaciais. De novo. Duna. A mente do Ló. Esse aqui gente. Triste tá. Da Way Studio. Me perdoa. Eu gostei mais na modelo do que na Zendeia. Que eu acho que se tivesse a calça. Ia tá melhor. De novo. O da Zendeia. Parece projeto do primeiro semestre de design de moda. A professora chegou lá e falou assim. Vocês tem que fazer uma roupa. Bem Project Runway. Com materiais alternativos. Ela recortou o painel de alumínio. Que protege o sol de entrar no carro do pai dela. Aquele monza que você entra e tá com cheiro assim forte. De banco curtido assim. Na coisa véia que é um monza. Nossa. Eu tô indo bem a fundo tá nessa descrição. Que corpete feio. Tudo isso pra dizer. Que corpete feio. Eu gosto da blusa com a calça. E o sapato eu achei cafona. Eu confesso que eu adoro o Ló. Roach. Mas tem hora que ele pesa a mão. Mas tudo bem né. Mostra que ele é humano. Que ele também erra. Nossa. Quando eu quero passar pano. Eu sou bom. Não sou. Esse aqui gente. Foi o que ele citou na entrevista. Lee McQueen. Eu amei. Tá. Amei. Porque parece. Sabe quando você faz aquele desenho assim. Com cola corolida. Nossa gente. Tem coisa mais espacial do que essa roupinha. Que parece secretária de consultório médico interespacial. Eu achei maravilhoso. Eu queria muito que a Zendeia fosse bucetuda. Pra ir com um cabelo igual que tá na passarela. Tudo bem. O cabelo que ela foi. Que ela vestiu essa roupa. Me convence. Mas eu acho que ela ia ser assim. A xerecura. Pua se on the floor. Gente. O Ló. Ele é jurado. E Legendary. Que é de onde eu tirei o Pua se on the floor. Ai. Olha. Se você não assistiu Legendary. Tá na Max. Lá na HBO. Assista. Esse vestido aqui é Stephanie Rowland. O que você acha que eu achei? Vou tentar adivinhar o que você achou. E você tentar adivinhar o que eu achei. Eu acho que você gostou mais ou menos. Que é um vestido muito volumoso. Eu, Breno. Amei. Porque tem um decote de testa de xereca. Feito de forma elegante. Térrima. Gente. Eu não sei. Se tem tule. No tecido parece ser grosso. Como que sustenta? Esse recorte no tecido. Que é essa aba. Que cobre a perseguida. E a Zendeia foi de cabelão. Uma coisa mais Diana Ross. Só que na modelo. Eu gostei mais. A modelo colocou uns adereços dourados. Que são meio concha. E que eles se repetem. Lá na ponta do vestido. Eu acho que esse vestido. Parece ser de neoprene. Porque ele tá muito rígido. Nossa. Que vestido maravilhoso, gente. Esse decote. Inusitadíssimo. De novo. Vanguarda. Futurismo. Duna. A Cracolândia lá do espaço. Que o povo adora uma droga. Como que consegue posar. Sendo bonita desse jeito. Assim do nada. Vou olhar aqui. Deslumbrante. Tem um look que faltou pra mim. Não sei como que o Law ia arranjar esse look. Mas poxa. É o Law Road. Né? Esse look de polvo. Faltou ele. No corpo da Zendeia. Eu não sei como funciona. Como esse negócio gira. Eu não sei se é um balão. Eu não sei se é motorizado. Porque o movimento é tão hipnótico. E os tentáculos eles não são simétricos. Ah lá. Eu tenho um subindo. Aí ele desce. Eu não sei como funciona. Mas eu estou muito obcecado. E eu acho que a Zendeia ia jantar nesse look. Lembra que eu falei que ia ter menção especial? Pois é. Do nada apareceu a Anya Taylor-Joy na divulgação do filme. Isso porque o povo lá que estava na equipe do filme falou assim. Quanto tempo será que a gente consegue segurar um spoiler? A Anya Taylor-Joy aparece tão rápido. Igual a Zendeia apareceu no primeiro filme. Mas ela só começou a aparecer depois. Porque eles queriam que tivesse uma sessão exibida primeiro. Antes de lançar o filme. Pra Anya Taylor-Joy aparecer e confirmar a presença dela. Ou seja. Queriam levantar um buzz. Um hype pro filme. Então errados? Jamais. A Aninha, gente. Eu amei. Ela foi de burca. Branca. Quase uma Nossa Senhora, né? Mas se você olhar bem embaixo. Esse negócio tem uma transparência. Eu achei esse véu de uma beleza. Tem que ter muito bom gosto pra pensar nisso. Tem que ter uma coisa bem glam. O decote tá até um imbigo da Anya Taylor-Joy. E tá espacial, né? Tá uma coisa assim meio sacerdotisa. De um planeta que só acolhe mulheres. Nossa, lenda feminista, né? E diferente de umas aí. No after party do Oscar. Ela soube usar um galeano pra Maison Margela. Sem perder o drama. A cinturinha. Do jeito que tava no desfile. Um cabelão dramático. Um volumão na saia. Um dourado. Uma vibe pesada. Quando você entra assim no bar e tem um teto. Um segundo teto de fumaça. Porque todo mundo tava lá melancólico fumando nesse bar. Essa é a ocasião pra ir nesse look. Como também a pré-sturro de Duna. Mas eu só queria que ela tivesse com uma maquiagem mais pesada. Aí esse vídeo eu estou adexando como prova do processo que eu vou mover contra as pessoas que falaram que a Zendeia é feia. Pode até rimar. A Zendeia é feia. Mas é uma coisa que ela não é. Zendeia rima com bonita. Concorda? Discorda? Comenta aí. Eu quero inclusive agradecer a sua companhia aqui nesse vídeo. Meu cristal. Também agradecer os cristais membros. Quero elogios pra minha make. Porque eu acho que eu entreguei conceito coeso. Tá bom? E eu te espero no próximo vídeo. Viu neném? Beijos espaciais. Com areia de Duna. Tchau.